Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu tenho um restaurante lá na praça, todos comem de graça, é mentira. Visto que aqui ninguém se entende, é só minha modesta opinião, estão todos a bater mal da tola, cá para mim altam todos contra a mão. Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Já tirei um curso superior, já me chamo doutor, é mentira. Tenho carros, motos e aviões, conquisto corações, é mentira. Também sou ferreiro e carpinteiro, nas minhas obras sou o primeiro, é mentira. Eu tenho um restaurante lá na praça, todos comem de graça, é mentira. Visto que aqui ninguém se entende, é só minha modesta opinião, estão todos a bater mal da tola, cá para mim altam todos contra a mão. Vamos saber quem aqui fala a verdade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É dia fria Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É dia fria Visto que aqui ninguém se entende É só a minha modesta opinião É, é Estão todos a bater mal da tola Cá para mim andam todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu